Do MIT, nos Estados Unidos, Federico Casalenho, diretor do Laboratório de Tecnologias Digitais do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, vai conversar aqui com o pessoal, em linha direta com o nosso palco aqui, o que tem de mais moderno o que está na fronteira da mobilidade. Se você quer saber os desafios da mobilidade digital, é agora. Vamos começar momentos telefônicas. E para iniciar a nossa conversa, Rogério da Costa. Ok, boa tarde pessoal. Alô, agora está o som. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar nesse evento que é conduzido pela GTE, gestão de tecnologias aplicadas à educação da Fundação Vanzolini, e que está abrindo aí esse canal de interatividade com o MIT, para a gente bater um papo com o Federico Casalenho. Aqui ao meu lado, comigo, eu tenho a Bia Couse, está um prazer estar com você, consultora em tecnologia móvel, blogueira, podcaster e comentarista da Rádio CBN. Ela vai apresentar para a gente o pessoal que está aqui conosco, os blogueiros trabalhando, depois a gente parte para conversar com o Federico. Ok? Olá pessoal, obrigada pela presença de todos vocês. Então, quem vai participar da nossa conversa, temos um grupo de entrevistados muito especial aqui, começando pelo Alexandre Fujita, que é um aficionado por assuntos tecnológicos, blogueiro, fala sobre web, mobilidade, segurança, live hacking, cauda longa, negócios, cara totalmente multimídia. Jeff Paiva, diretor de social mídia da Energy Brasil, Young & Rubicon, é um apaixonado por tecnologia, comunicação, mídias sociais e até em outubro estava morando em Londres. Luiz Fernando Guggenberger, publicitário, professor universitário, trabalha na Vivo e está na área de responsabilidade socioambiental, onde lidera o projeto da Rede Vivo Educação. Bom, quem quiser acompanhar online também o debate, o debate está sendo transmitido pelo site da Fundação Vanzolini, que é vanzolini-ead.org.br. E quem estiver tweetando, pode usar as tags cp-mobilidade, cp-cp-meet, cp-meet ou simplesmente cp-debate. Quem quiser fazer alguma pergunta, o pessoal aqui na plateia, pede o microfone e fique à vontade. Legal, Pia. Então, vamos finalmente tentar entrar em contato com o Federico, vamos ver se ele entra na tela aqui para a gente e para a gente perguntar para ele, pedir para ele explicar um pouco. Alô, Federico? Alô, tudo bem? Olá, é um prazer ter você aqui conosco e ter você nesse debate. As pessoas aqui estão presentes para poder fazer perguntas para vocês. Saber um pouco, eu queria te perguntar, em primeiro lugar, pedir para você explicar um pouco para a gente sobre a experiência do Mobile Lab, do Mobile Experience Lab. Como é que você, eu sei que é um laboratório recente, ele se localizou aí no MIT, na área do Departamento de Arquitetura. E isso, para nós, é uma coisa interessante, eu queria que você explicasse um pouco essa dimensão de um laboratório de Mobile que está dentro do Departamento de Arquitetura. Fala alguma coisa, eu escolhi ouvir. Federico? Você pode falar, Federico. Você pode falar. Você pode me ouvir? Sim. Você pode falar. Você pode falar. Você pode falar. Você pode falar. Rogério, perguntar sobre a experiência. Bom, obrigado por... Eu estou muito feliz de estar, pelo menos, remotamente com você. Eu diria que, para responder a sua pergunta, o MIT Mobile Experience Lab faz um monte de pesquisa multidisciplinar. E nós temos três áreas principais de pesquisa de pesquisa de pesquisa. O primeiro é sobre a mobilidade. Então, o que nós estamos interessados é como você pode re-think a mobilidade de duas perspectivas. Um, por exemplo, se você pensa no sistema de transporte público, como você pode re-designar a transporte público e como as pessoas estão organizadas e movidas físicamente na cidade. Então, primeiro, o movimento físico, o sistema de transporte, mas também o movimento intelectual e cognitivo, como as pessoas podem acessar a informação, como as pessoas podem acessar a conhecimento e como as pessoas podem acessar a outras pessoas. Então, esse é o primeiro tema da mobilidade. O segundo tema da mobilidade. O segundo tema da mobilidade é sobre a conectividade. Então, nós estamos muito interessados em re-think a conectividade e como você pode acessar a mídia e a tecnologia para melhorar a conectividade. Eu posso dar mais exemplos sobre isso, mas como você pode realmente criar conexão social através das tecnologias. E a terceira área do nosso trabalho é sobre a sustentabilidade. Então, o que nós pensamos, o que nós fazemos sobre a sustentabilidade é também pesquisar tecnologias greenas e cleanas, então, esse é um grande erro, mas também nós estamos muito interessados em a notion da sustentabilidade social. como você pode acessar a comunidade, como você pode acessar tecnologias para as comunidades. Então, realmente, nossa pesquisa focura em uma perspectiva multidisciplinar, de qualquer perspectiva, nós focamos nesses três tópicos e nós temos muitos projetos que estão acontecendo. Eu posso lhe dizer mais ou eu posso levar mais perguntas? Eu tenho uma pergunta para você. Eu vou perguntar a respeito dos excluídos digitais, na maioria dos países do mundo, se é possível e é mais viável que as pessoas entrem pela primeira vez no mundo digital através de dispositivos móveis ao invés de terminais fixos e coletivos. Você acredita que as pessoas... Bem, essa é uma pergunta muito interessante e uma pergunta muito interessante. Então, nós temos dois tipos de projetos. Um é relacionado ao último tema que eu estava discutindo sobre sustentabilidade social. Então, nós fazemos muitos projetos relacionados à educação e como você pode acessar tecnologias para trabalhar com comunidades e educar as pessoas para usar tecnologias. Mas, recentemente, nós fizemos um projeto no Brasil, em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre, em Porto Alegre. Então, o Brasil é um exemplo fantástico, onde você, basicamente, é um exemplo que você conhece muito melhor do que você conhece. Você vai de um acesso muito difícil de acesso a uma linha de terra, para ter acesso a um telefone, e você é um dos mais interessantes de telefone. Qual seria o papel, separadamente, de governo e iniciativas privadas para proporcionar um acesso mais democrático às tecnologias móveis? Qual seria o papel, separadamente, do governo e das iniciativas privadas para proporcionar acesso às tecnologias móveis de todas essas pessoas que são excluídas digitalmente de qualquer meio? Bem, eu não consegui entender muito a questão, mas o que eu entendi é que ainda é como você pode acessar tecnologias. E, novamente, o que eu acho, é que há muitas ações. Então, por exemplo, há um grande projeto aqui em MIT, chamado $100 Laptops, e você conhece muito bem, porque o Brasil foi um dos primeiros países que adopteu, basicamente, tentando trazer tecnologias para os países desenvolvidos. em outros países. O preço de tecnologia está caindo, mas o que é mais interessante é que a geração jovem são realmente um bom, extremamente, um bom adopteu de tecnologias. Então, eles são os que nos mostram o caminho para como produzir tecnologias. Federico, você poderia nos falar um pouco sobre a experiência do projeto RideLink? Obrigado. O projeto RideLink é um projeto que fizemos na Itália. Quando um governo nos perguntou como podemos desenvolver tecnologia para melhorar a conexão entre o governo e os cidadãos. Então, o seu apoio ainda foi muito baseado em comunicação em cima. Então, o governo proporcionou informações, e é isso. O que nós dizemos, é que eles deveriam engajar os cidadãos no processo e, basicamente, facilitar as comunidades e, basicamente, facilitar as comunidades. Então, o projeto RideLink é sobre como podemos desenvolver tecnologias para permitir o apoio dos cidadãos. O RideLink, em prática, nós fazemos um experimento. Nós pedimos ao governo nos perguntar sobre quantos problemas eles tiveram e quais são os principais problemas que eles queriam resolver. E eles nos disseram que, por exemplo, nós temos muitos acidentes de carro. E a morte, por causa do fato de que nós temos pessoas que vão para o clube na noite, e eles estão truncados, e eles pegam a carro, e eles têm um acidente de carro. Então, a bebida e a condução foi um problema na época. Então, o que nós fizemos é criar um sistema para permitir, basicamente, mutual e social apoio. O projeto que nós testamos na Itália, nós desenvolvemos um brancelete, onde nós entregamos esse brancelete para os crianças, e eles vão para o disco e para o clube. E quando eles, depois que eles começaram a beber, basicamente, eles vão para o brancelete. E se o testo de álcool é um nível superior de álcool para a legislação, o brancelete toca o seu celular, e o seu celular toca o seu celular, e o seu celular toca o seu celular toca o seu celular. Mas o que foi muito interessante nesse caso, não foi a tecnologia. Porque, para a legislação, você não precisa de nenhuma tecnologia para dizer que você está brancado. Você sabe que, depois de uma cerveza de whisky, você não pode levar, ou duas cervezas. Então, você não precisa de uma tecnologia para dizer isso. Mas como usamos a tecnologia foi extremamente interessante, porque nós suportamos a criação e a criação de confiança. Então, dessa forma, nós mostramos como você pode criar uma dinâmica peer-to-peer, onde você, basicamente, criou confiança entre os usuários, e baseamos todos os nossos sistemas em redes sociais, para promover confiança e o apoio de si. Então, a importância do projeto Redlink foi realmente... Se tiver alguém com o celular desligado, por favor, desligar. Porque está dando algum tipo de interferência. Ok? Federico, então, nesse exemplo do Redlink, O que eu posso notar é que é como se nós estivéssemos avançando para um novo patamar na ideia de redes sociais. Porque você se desloca do ambiente puramente virtual, da web, e você alcança, de fato, o ambiente físico presencial nas relações entre as pessoas. Você estabelece esses processos de interação de cidadania e para as pessoas se apropriarem do seu espaço de vida. Estava com o celular, acho que era o celular dele. Alguém tem uma questão? Ok. Eu tenho diferenças sérias em compreendimentos, então, eu não sei como é o áudio do seu lado. Isso é bom? Sim. 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 O que eu estou te perguntando, ele está com dificuldade no áudio, né? Então, o que eu estou te perguntando é se você percebe nessas experiências um avanço nas discussões sobre redes sociais puramente virtuais para... Bom, a pergunta é básica, né? Como é que a gente sai dessa discussão que hoje povoa o Facebook, etc., e todos os sites de redes sociais que a gente conhece, para experiências como essas que estão sendo desenvolvidas por ele, que avançam no campo da cidade, da relação entre as pessoas, e que promovem uma interação que só é possível, pelo menos desse ponto de vista, só é possível por causa das pessoas... E isso, esse exemplo, por exemplo, do Ride Link é um exemplo interessante, porque é o que ele falou, quer dizer, não é só uma questão de você ter uma tecnologia para dizer se você está bêbado ou não, mas a questão é que você alimenta aí um padrão de confiança entre as pessoas, você produz de fato uma rede de confiança. Ele esqueceu de dizer que quando você vai buscar uma pessoa que supostamente bebeu um pouco mais, você tem um prêmio, né? Por exemplo, milhagem, vai, alguma coisa que também te mobiliza para ir até lá buscar alguém às três horas da madrugada. Bom, vamos... E é sobre esse assunto também que eu queria puxar para conversar com os nossos convidados aqui. Só faltou apresentar o Nick Ellis, né, que chegou depois. O Nick Ellis é blogueiro, empresário, entusiasta de mídias sociais, tem mais de 15 anos de internet, se juntou a gente aqui. Queria que vocês também pegassem o gancho sobre mobilidade e a parte social e contassem um pouquinho da experiência de vocês nesse sentido. Oi, alô. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que esse assunto é muito interessante exatamente porque pega uma coisa que é a tangibilização dessas relações de confiança que vão sendo construídas em redes sociais e elas têm passado para o campo real de uma maneira quase orgânica já. Algumas das amizades que a gente fez inclusive em redes e conversando, quando está armando um evento, conversando alguma coisa, esse tipo de procedimento como de arrumar alguém para te levar quando você já tomou alguma coisa e está acima do limite, ou essa construção de uma rede de confiança dentro de um micro-grupo, já vem acontecendo de uma maneira organizada pelas próprias pessoas, fazer grassroots. Quando isso parte para um programa que é patrocinado pelo governo ou por uma empresa e ela passa a se apropriar dessa rede de confiança para prover um serviço, isso passa a ser mais interessante e há a chance disso crescer e sair desse campo fechado de um grupo ou dois. Eu acho que esse tipo de exemplo e essa discussão é importante para isso, para mostrar principalmente para as agências e para os anunciantes e para as empresas que é possível sim construir essa rede de confiança e usar, prestar um serviço baseado na mobilidade, baseado nessas redes fixas ou móveis que possa ser usado pelos outros. Não é pelo fato de ter uma marca, por exemplo, que isso vai deixar de ser usado ou vai perder essa condição original, essa condição de amizade, uma coisa espontânea para ser uma coisa patrocinada. Acho que o importante é pular essa discussão e partir para exemplos mais concretos para que isso comece a acontecer, que seja pequeno primeiro, mas que a partir do momento ganhe momentum e passe a pegar um público maior. É, no meio do marketing e publicidade já é praticamente uma coisa natural, espontânea. Então, tem a parte da educação agora que eu queria perguntar para o Luiz. De poucos meses para cá, de repente, começou a falar em mobilidade, educação. Apareceram os leitores de livros digitais. Agora teve o lançamento da Apple, fresquinho, praticamente ontem. E, de repente, está todo mundo falando em como é que tecnologia móvel vai entrar dentro da educação, no meio acadêmico, então até mesmo da educação fundamental. Eu queria que o Luiz falasse um pouquinho disso para a gente. Eu acho que a mobilidade, a tecnologia está trazendo um componente super importante em termos de agregação de conhecimento, que tem uma coisa que a Karen Stephenson fala bastante, que é eu guardo o meu conhecimento nos meus amigos. Então, a mobilidade, ela está trazendo isso. Quanto maior a minha conexão com esses meus amigos, maior é o meu grau de conhecimento, e aí é que eu tenho a possibilidade de busca e de polinização desses conhecimentos. Porque as ferramentas as pessoas dominam fácil e rapidamente. Eu queria até pegar um gancho do que o Jeff falou. Eu acho que a gente tem dois grandes desafios aqui no Brasil, que um é como é que a gente trabalha a ampliação da cobertura do sinal, seja L3G, qual seja a tecnologia. E a outra é a alfabetização digital. Vou contar um caso para vocês do que a gente já vem fazendo em termos até de educação, que é em Belterra, um município no oeste do Pará. A gente começou pela instalação de uma antena, porque lá não existia nenhum meio de comunicação móvel, através de uma ONG chamada Saúde e Alegria, que presta um trabalho de atendimento para 140 comunidades ribeirinhas. Então, para dar uma dimensão para vocês, eles possuem um barco hospital que passa de comunidade em comunidade, fazendo atendimento, pequenas cirurgias. E a gente, inclusive, fez uma instalação de um rebatedor de sinal para que ele pudesse, ao longo do rio Tapajós, ter o sinal. E com isso a gente trabalhar com o Albert Einstein, a comunicação e a telemedicina de um barco na Amazônia e um hospital e um médico aqui. O mesmo a gente vem trabalhando com as ferramentas de educação, as ferramentas de comunicação. Lá tem um trabalho muito forte já de educação, onde os jovens já são blogueiros, eles já estão plugados na rede, só que eles precisam ir até o telecentro. São sete telecentros em algumas dessas comunidades. e a tecnologia móvel já está trazendo para outras comunidades, para outros jovens, já esse poder de entrar na rede, já poderem blogar, já poderem twittar o que acontece no dia a dia deles. Porque quando a gente fala de Amazônia, a gente só lembra de árvore, né? E esquece que lá dentro existem pessoas e que é fundamental a gente trabalhar a educação com essa comunidade para que preserve esse espaço. Então, a gente tem esse grande desafio. E a Amazônia tem esse desafio de elevar a conectividade para dar uma dimensão para vocês. A gente descobriu outro dia que o sinal é refletido pelo rio Tapajós. O sinal chega a ser refletido, rebatido por coqueiro na Amazônia. Então, como é que a gente leva a conexão nesses espaços remotos do nosso país? Eu costumo brincar que aqui é um grande laboratório de que, se aqui a gente consegue fazer em qualquer lugar do mundo, é possível. Federico, como você tem visto... Eu sei que você tem projetos com muitos países, no Oriente, na Europa, na América, na América do Sul. Como é que você tem visto, nesses lugares, a percepção sobre a introdução da mobilidade na educação? Você tem visto anseios distintos? O que você tem percebido nesse quadro global como preocupação? Bem, apesar das fotos globais, eu vejo muitos amigos e comentários comuns. Então, há mais dificuldades, digamos, dentro dos países do mundo. Então, nós fizemos projetos na Itália e na Gratia, por exemplo. E eu encontrei uma abordagem muito similar com o projeto que fizemos em Porto Alegre, no uso de phones móviles, por exemplo. Uma das razões... Uma das razões... Eu ouvi um comentário muito interessante antes, sobre a parte da rede social. Eu acho que é importante dizer... Você tem diferentes redes sociais, por exemplo, Facebook ou Orkut, ou outros lugares onde as pessoas estão realmente conectadas com centenas de pessoas. Então, você tem crianças dizendo, eu tenho 500 amigos. Mas o que nós desenvolvemos com o Rindly foi realmente muito sobre a closed social network. Então, a notion de amizade e, novamente, a confiança é muito diferente. Se você quer ser amizade com alguém e compartilhar vídeos e fotos, é uma coisa. Mas se você quer ter, digamos, uma próxima amizade que você confia, alguém que pode vir e pegar você para o clube, ou algo mais que acontece durante o projeto, as pessoas começam a dizer, o que eu preciso trazer medicina para a minha irmã? Então, em este caso, você não quer ter 250 amigos no Facebook respondendo a sua pergunta, se você pode trazer medicina para a minha irmã? Mas você realmente quer ter uma grande rede social. Então, você precisa ter alguém que você confia para a sua irmã. Então, a ideia de diferentes corpos de confiança e amizade é muito importante. Para voltar à sua pergunta sobre a educação, novamente, o comentário anterior sobre a infraestrutura digital é fundamental. Então, 3G, 4G, Wi-Fi. Então, a infraestrutura que apoia a comunicação é fundamental. Mas agora, basicamente, a gente está digitamente literata. Então, qualquer teenager, em todo o mundo, eles estão capazes de fazer coisas online ou de usar móviles. Então, eles não precisam aprender, apenas usam. Interfaces e usabilidade são tão imediato que todo mundo conhece e sabe como usar infraestrutura, se puder. Um elemento, Federico, que me parece importante, na questão da mobilidade e educação, é que os exercícios com tecnologia dentro da escola, eles transitam numa dimensão que é muito diferente de exercícios com tecnologia fora da escola. Porque fora da escola, com dispositivos móveis, você requer um nível de coordenação entre os participantes que estaria ausente de experiências dentro da escola. Então, e que me parece importante, porque quando você tem esse nível de exigência, de coordenação entre pares, no espaço aberto, no espaço urbano, no espaço da cidade, o grau de apreensão do conhecimento, de consolidação dos saberes, do meu ponto de vista, é muito diferente. Se você complementasse alguma coisa sobre isso. Sim, então, existem diferentes coisas que são muito interessantes na relação entre tecnologia da mobilidade e educação. Primeiro de tudo, muita aprendizagem acontece no peer-to-peer. Então, você aprende de seus amigos, pode ser experto em diferentes temas como artes, musicas, cinemas e coisas assim. Então, você recebe informação no seu mobile, você recebe conteúdo em uma forma de peer-to-peer. Então, primeiro de tudo, tem uma dinâmica de peer-to-peer. A segunda coisa importante é a ideia do espaço 2.0. Então, há um interesse entre o ambiente urbano, o ambiente físico e a informação digital. Então, você usa os telefones de mobilidade para aprender sobre o espaço. Quando você está na cidade, por exemplo, você pode utilizar os telefones de mobilidade para aprender sobre tráfico, sobre construções, para aprender sobre poluição. Então, você tem informação contextualizada diretamente para você. E o terceiro ponto é o fato de que cada informação é networked. Então, você pode linkar informações com outras informações através de telefones de mobilidade imediatamente. E o quarto ponto, por exemplo, o primeiro ponto é que você pode ter dois tipos de informações através das tecnologias de mobilidade imediatamente, que são combinados juntos. Um tipo de informação é a informação oficial. Então, se você aprende uma história de arte e você visita uma igreja em Itália, você pode ver a Wikipedia ou a informação oficial através do seu dispositivo. Eu acho que é importante também lembrar que, além de toda essa parte tecnológica de equipamento, e tem muita gente falando aqui no chat da transmissão, a parte humana também. Você tem uma parte de inclusão digital que pode ser feita pelo voluntariado. Pessoas que têm acesso à informação, que têm acesso já a técnicas que conseguem usar melhor o equipamento mobile, eles passam a ser elementos de hubs de distribuição desse conhecimento e de integração de mais pessoas cada vez nessas redes sociais. A gente tem visto algumas pessoas fazendo trabalhos voluntários em comunidades, ou até mesmo em núcleos familiares ou de sociedade de amigos menores, em que eles trabalham para difundir esse conhecimento e para que as pessoas consigam usar melhor um pouco dessa tecnologia que começa a permear cada vez mais uma classe maior, começa a atingir um número maior de pessoas. Então, há parte da capacitação tecnológica, mas é importante também contar com o voluntariado e com as pessoas que já estão incluídas digitalmente para que ajudem cada vez mais pessoas a entrar dentro desse sistema. Então, eu queria aproveitar e perguntar também para o Fujita, para o Nick, que tem uma experiência muito grande em internet, a respeito do choque de mentalidades. A gente tem todas essas barreiras físicas, tecnológicas, econômicas, até a distância, o nosso país é tão grande, mas quem usa aqui tecnologia de uma forma praticamente orgânica, natural, a gente percebe um tipo de um entrave com gerações mais antigas, que são exatamente gestores, legisladores e até educadores, que vêem tudo isso com uma visão ruim. Então, eu queria saber até que ponto esse tipo de situação atrapalha, vocês que convivem bastante com novas gerações e têm contato com pessoas, por assim dizer, de mídias mais antigas, que têm uma certa resistência em promover ações. Qual que é a experiência de vocês? Como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente pode mudar isso? Eu acredito que a gente está num ponto de mudança, onde a maioria da população já tem um aparelho celular que leva para todos os lugares e a integração disso com as redes sociais oferece umas oportunidades enormes em vários campos. Eu acredito que essa geração que você citou, que é mais velha, que tem resistência a isso, está perdendo esse poder, está deixando de ser a geração que toma as decisões. Então, eu acredito realmente, eu vejo com muito otimismo, eu acho que a gente está chegando num momento em que as coisas realmente vão passar a funcionar, porque a rede já está montada, seja a rede de... é claro que a gente precisa de conectividades melhores e mais abrangência, mas a rede celular de pessoas que estão conectadas está aumentando. Você vê que as novas gerações já encaram isso de forma totalmente espontânea e límpida, é uma coisa natural para elas, já nasceram sabendo mexer nisso. Então, eu acho que a gente está chegando nesse momento de virada de página mesmo, turning point, onde o Brasil realmente vai estar preparado para esse novo momento da realidade. E eu vou deixar o Fugito perguntar, depois eu queria fazer uma pergunta para o Federico. Não, eu vou comentar antes que eu sou usuário móvel faz tempo, né? E até sustei um dia que um amigo que está aqui no Campus Party me falou que eu fui um dos primeiros a que usava o Twitter no celular e eu não lembrava disso. Mas assim, é engraçado que outro dia o meu tio, meu tio já percebeu que eu gosto de usar o celular para tudo. Então, eu estava conversando com meus parentes e de repente surgiu uma dúvida e eu peguei o celular e consultei no Google a dúvida que a gente tinha na hora. E aí, depois disso, o meu tio começou a brincar comigo que... Ah, surgiu uma dúvida? Ah, procura no Google aí, né? Eu estava... é uma coisa muito natural para mim, mas ele ficou espantado e aí ele tornou isso como uma brincadeira comigo, mas na verdade assim, a gente faz isso hoje, daqui 3, 4 anos ou até menos do que isso, todo mundo vai estar fazendo. E a questão da educação, eu acho interessante a mobilidade, não só esse negócio da escola, mas assim, o fato de você ter internet, a mobilidade na palma da sua mão, é uma ferramenta de educação extra-escola, extra-curricular. Por quê? Você tem acesso a informações em tempo real, você tem acesso a informações... Os filtros, né? As pessoas, ele falou isso, ele não citou filtros, mas ele falou as pessoas são... As pessoas são os pontos que as informações passam. Então, eu acho muito importante. Eu vou fazer a pergunta antes e depois eu passo para você. Eu tenho uma pergunta, né? É... que em relação à privacidade. Essa é uma questão que eu sempre me preocupo. É... hoje existe muitos programas, existe um programa, o Google Latitude, que permite você transmitir a sua posição em algum lugar do mundo, por exemplo. É... antigamente eu achava isso terrível, eu nunca ia entrar numa coisa dessas. Só que hoje, de vez em quando, eu falo, eu estou na praia, eu estou no sei lá, estou em São Paulo, não sei aonde. Então, qual será que é a implicação dessa nova era em que as pessoas sabem onde as pessoas estão e ao mesmo tempo se comunicam via celular de forma muito rápida? Então, a pergunta relacionada à privacidade é muito crítica. Eu queria adicionar, na verdade, um ponto. Porque você disse, e eu concordo, que você tem internet na palma da sua mão. Então, você tem Google e qualquer outra informação. E você pode acessar informação através de você mesmo. Mas o que é realmente importante, não é só que você possa acessar informação, mas também que você possa produzir informação. Então, você é um produtor de conteúdo. E nós temos mais e mais exemplos sobre como... o fato de que as pessoas possam criar conteúdo e colocar conteúdo no digital, no meio ambiente, é importante. Então, em Porto Alegre, nós fizemos esse projeto onde, basicamente, os usuários criam conteúdo de conteúdo sobre a cidade. Então, nós desenvolvemos um software para promover o engajamento civico através da produção de conteúdo. Então, essa é uma forma de baixo para, de alguma forma, re-applicar informações. No nível de privacidade, basicamente, dois coisas. Um, são instituições, que possam nossos dados. E um, comércio, companhias. Então, esses dois mundos são, realmente, para saber onde nós estamos, o que nós fazemos e vender nossos dados. Então, isso é o que Google está fazendo, por exemplo. Eu acho que a parte crítica é como os usuários compreendem e também como você pode manejar sua própria privacidade. Então, isso é na mão de usuários para manejar isso. Então, isso é importante, ainda mais importante, para educar as pessoas sobre o risco que essa intrusão e privacidade possam ter, mas também como nós podemos proactivamente usá-lo, como usá-lo, no nosso lado. Então, eu acho que essa é a versão crítica. Você sabe que há uma grande tendência, de ideias de pesquisa, reforçando a equação e falando sobre pesquisa. Então, é uma pesquisa feita dos cidadãos e dos usuários. Então, isso é o que eu acho que é crítico e importante. Oi, Federico. Eu gostaria de perguntar sobre os projetos do laboratório que você mais se orgulha. Se você pode citar algum caso e se por acaso ele está relacionado com redes sociais. o projeto que você está mais orgulhoso do laboratório, agora, qual é? O próximo. Ok. Você pode nos contar sobre isso? Vamos ver, vamos ver. Bom, temos, um... 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 uh... um... 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 de que a gente está trabalhando agora, no caso, é muito interessante. Porque no caso, um... 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 que combina web, mobile e, eventualmente, componentes wearables para fazer dois ou três coisas importantes. Uma é para oferecer informações contextualizadas para os usuários. Em este caso, você pode colocar a palavra lowcast.mit.edu. Nós usamos isso em Porto Alegre. Como você pode engajar os cidadãos para produzir informação? O segundo aspecto é a ideia de informação de network e informação. Cada informação é de network. Então, esses são alguns projetos que nós gostamos. Nós também estamos construindo uma casa. Então, nós estamos construindo um protótipo de uma casa para experimentar ideias. E nós estamos construindo uma casa com a ideia de que a casa deveria ensinar os habitantes como ter um comportamento sustentável. Mais do que ensinaria, eu diria, como a casa pode compartilhar com os habitantes. E esse vai ser um projeto muito interessante. Nós começamos a desenvolver ferramentas verdes. Então, ferramentas ou tecnologias que podem ajudar as pessoas a entender sobre questões sustentáveis relacionadas à energia, economia e vida social. Se alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta, pode pedir o microfone? Enquanto... posso só falar rapidinho enquanto o microfone não chega? Manda! Tem uma... o Marcelo Lins, o Luiz e o Edson Ishida, que estão no site aqui da nossa transmissão, estão comentando sobre a inclusão digital que tem que ser feita para a geração seguinte dessa geração Y, que já está integrada, que já está usando bem as mídias digitais e a mobilidade, mas também um trabalho de inclusão da geração anterior. dos baby boomers ainda, que ainda tem uma dificuldade para se inserir nesse mundo muito mais digital e, de repente, de compartilhar. E está criando, de repente, um abismo generacional de conversação e de conteúdo. E o Luiz só lembra rapidinho das experiências em comunidades isoladas na África, que acabam se conectando e usando o celular, usando a mobilidade, não como principal, não como opção, mas como único meio de conexão e comercialização de seus produtos e tal, que são sempre experiências interessantes de serem revistas aqui, quando a gente está falando dessa inclusão móvel. É, aquilo que eu falei antes, às vezes alguns educadores, alguns legisladores, por não entenderem bem a mecânica da coisa, acabam colocando entraves que nem eles compreendem porque estão fazendo aquilo. Então, se alguém tiver alguma experiência para contar, alguma história... Eu vivi isso lá em Curitiba recentemente, acompanhei um colégio particular há cerca de dois anos, mais ou menos. Eles não sabiam o que fazer com... Criançada, 10, 12 anos, pré-adolescente. É, eu acho que tem... Que não largavam da iPod celular na sala. O que que iam fazer? Proibir? Proibir. Ao invés de proibir, eles começaram a criar blogs das matérias, começaram a provocar os alunos a criar podcast de conteúdo discutido em aula. Pronto. Todo mundo continua usando os dispositivos, só que agora não usam mais escondido. Usam realmente como uma coisa dentro da sala de aula. Exato. Então, é uma experiência semelhante. Antes da pergunta que o sinal está apagado, o Claudemir, por exemplo, tem uma experiência interessante sobre o projeto Educar Rede, o projeto Minha Terra, dentro do projeto Educar Rede, dentro da fundação telefônica. Sobre o uso de celulares em escola. Ah, é impossível. Alô. Obrigado. É, obrigado pelo espaço. Eu acho importante a discussão realmente sobre mobilidade virtual. Vai muito quanto aspectos técnicos, mercadológicos, marketing e por aí afora, usos pelas empresas, mas requer muito também a discussão quanto à presença dessa tecnologia no ambiente escolar. É fácil discutirmos aqui o quanto que os jovens, e mesmo nós enquanto adultos, fora desse espaço escolar, fazemos vários usos espontâneos dessa tecnologia. E toda vez, quando se fala em tecnologia, destaca-se muito a distância que existe entre a realidade do mundo fora da escola e o mundo dentro da escola. Então, eu acho que é importante destacarmos algumas experiências, que aqui já foram ditos, e é nesse sentido que eu trago a experiência do Minha Terra. Só um segundo, a gente está tendo um problema de áudio. O Federico está falando alguma coisa, mas a gente não está com o áudio dele. Quando você lhe dá um computador ou um celular, eles sabem como usá-lo. Então, isso... Algumas usadas agora podem imediatamente usar a tecnologia. E o grande problema é a distribuição. Como você pode dar acesso agora à tecnologia, que permite as pessoas a usá-lo. E não ser apenas usuário, mas, vamos dizer, usuário ativo. Então, usá-lo em criar conteúdo. Ok. Nós trouxemos esse desafio para nós e para a rede escolar do Brasil todo, o uso do celular de forma significativa. Ou seja, não por ela mesma, de forma isolada, mas articulada a esse contexto escolar e a proposta pedagógica. Então, no Minha Terra, no decorrer de um ano letivo, chegou um momento em que as equipes de reportagens, os alunos e professores, para desenvolverem ali as suas pesquisas sobre determinados temas, eram desafiados a produzirem, portanto, não é só uma questão de comunicação através do celular, ou através do celular via web, mas também de produzirem informações e conhecimentos, através de pequenos vídeos de um minuto, sobre a temática pesquisada por esses alunos, que depois de pesquisado, eram produzidas através de uma criação de roteiro, de cenário, e utilizando o celular para essa produção, na fase seguinte, eram desafiados esses alunos e jovens a subirem esse vídeo, depois de editado pelo celular, e de divulgarem a sua produção desse vídeo, feito pelo celular, também pelo celular, aos demais participantes do Minha Terra, utilizando, por exemplo, o Twitter e o blog. Então, ao trazer propostas como essas, de caráter desafiador, para o aluno e especialmente para o educador, nós estamos, de forma ousada, enfrentando esse descompasso que há entre a realidade do contexto do uso do celular, a uma legislação, como você destacou agora há pouco, que por não ver isso desta forma, tem uma iniciativa contraditória, a de proibir. Quando não se sabe o que fazer com isso, é melhor proibir do que enfrentá-lo. Infelizmente, essa é a característica mais comum que se vê na educação, principalmente a formal. Então, é nesse sentido que nós, do Minha Terra, nos vimos desafiados a provocar essa situação, para que não só os alunos visualizem a utilidade desse equipamento num contexto educativo, mas também o próprio professor e a escola possam visualizar isso. Ok, obrigado, Cláudio. Com todas essas mudanças em meios e tecnologias, engraçado que a gente conclui que aquilo que teóricos da educação já dizem há 200, 300 anos, continua valendo. O papel do educador não é ensinar, mas é provocar os seus pupilos a se interessar pelo conhecimento. Então, o tempo passa, as mídias mudam, mas o objetivo de um método ensino-aprendizagem continua sendo o mesmo. Posso fazer pergunta? Sim. Aproveitando a presença do Federico, então, e os colegas, eu gostaria de saber, Federico, o que você acha da questão da mobilidade na convergência de TV, web e celular? Acapito? Bom, esse é um... Esse é um... Então, o conteúdo pode viajar de diferentes mídias, de celular, de televisão, de computadores. É engraçado, porque nós estamos mudando meu ofício em uma nova construção. E a sala que estamos entrando é onde, basicamente, eles começaram, aqui, a MIT, a fazer pesquisa sobre vídeo. E 25 anos atrás, os pesquisadores que estavam sentados em minha sala, basicamente, disseram que gostaria de fazer pesquisa e utilizar computadores para mostrar vídeos e para entender imagens no computador. 25 anos atrás. E basicamente, eles tratam de mim como um cara louco. O computador é analisar e calcular e o vídeo é algo diferente. Então, há uma completa mudança de conteúdo. E você mencionou antes o iPad da Apple. E esse é um bom exemplo de como você pode desenvolver um tablete portável para acessar o conteúdo. Se você quiser ler um livro, você tem o livro. Mas, se você quiser ler multimídia, o iPad é uma solução muito melhor do que o Kindle, por exemplo. Então, novamente, é interessante a convergência de mídias e dispositivos que realmente estão misturando em um ecossistema único, onde cada sistema fala com o outro. Obrigado. Federico, eu queria te perguntar sobre o potencial da realidade aumentada. Como você vê... O que você acha que pode ser produzido de mais interessante nesse momento e como você vê a utilização desse recurso no futuro? É, só um momentinho. A gente vai ter mais cinco minutos para poder encerrar o debate. Então, eu queria que cada um a gente passasse a bola para o Federico para a gente encerrar, ser breve e concluir o nosso... Desculpa. Desculpa. Você pode repetir isso? Nós podemos chamar realidade aumentada e referir a... ou cross-realidade. Mas, basicamente, o que é realmente interessante e onde estamos indo para nossa pesquisa é que cada um ambiente físico, cada realidade físico tem também um layer de informação, uma realidade eletrônica, vamos dizer, que merge. Então, muitos dos projetos que nós fizemos, de projetos utilizando código QR para outros projetos... basicamente, nós estamos realmente tentando ver como você pode... re-think a experiência humana, onde eles podem viajar através do espaço físico, mas também através do espaço de informação. Há um movimento sinergista completo entre os dois, o que faz muito interessante. Obrigado. Federico, eu gostaria de te agradecer... a sua presença, a sua dedicação e dizer que, em breve, então, já estaremos nos recontactando e agradecer, em nome do público, também da Fundação Telefônica, a sua presença e participação nesse evento. Ok? Nós estamos encerrando, então, essa transmissão com você. Se você quiser dar um tchau pra gente. Obrigado a vocês e eu espero estar em contato com vocês em breve. Tchau a todos. Ok, obrigado. Um abraço. Obrigado. Aplausos. Quem quiser falar? Um minutinho para encerrar. Papum. Acho só que é importante a gente falar... Toda vez que a gente faz parte desse tipo de debate e num evento como esse... Eu tenho visto... Estou acompanhando o chat aqui e tem muita discussão disso. Ah, tem que sair do debate, partir para a ação. Sair do debate, partir para a ação. Acho que é fundamental a gente vir para cá, trazer gente do mercado, como a gente tem aqui, trazer teóricos, trazer gente de academia. Mas, mais do que tudo, pegar as lições do que a gente faz aqui e começar a aplicar cada um no seu próprio quadrado, que seja, para começar a tirar isso, realmente, da discussão. A gente tem feito algumas ações interessantes com empresas, como a Vivo, por exemplo, de começar a integrar essa mobilidade, a integrar mais pessoas nessa mobilidade. Acho que a gente está no caminho certo, sim. Quanto mais discussões a gente tiver e mais exemplos práticos a gente trouxer para discutir aqui, mas a gente vai inspirar mais pessoas para começar, para continuar a trazer esse exemplo, tirar do papel e levar para a realidade. Eu queria agradecer pelo convite também. Eu quero agradecer o convite. E só pegando um gancho aqui do que a gente estava falando, concordo com o Jeff plenamente. A gente tem que trabalhar com a geração anterior fortemente, a quebra de resistência à tecnologia. A crise que a gente vive hoje da tecnologia é o que se viveu há trocentos anos atrás, quando surgiu uma outra forma de tecnologia, que foi o livro, que simplesmente pegou o conhecimento do mundo, sistematizou e, ó, está aqui, esse é o conhecimento verdadeiro. A tecnologia trouxe hoje para o espaço educacional, quebrou e bota em xeque todo esse conhecimento. Então, para essas gerações anteriores é difícil ainda lidar com essa situação. Outro dia a gente estava fazendo uma oficina sobre vídeos com celulares, os professores queriam falar sobre a cartilha com os dois mapas do Paraguai e, no entanto, a direção da escola apodou os professores a não produzirem filmes com celulares. Então, a gente tem esse grande desafio. Eu costumo brincar que, nas periferias hoje, há cinco anos atrás, você via, numa mesma rua, cinco igrejas e cinco bares, como saída para o lazer e para o tempo ocioso dentro das periferias. Hoje, você ainda tem mais cinco lan houses, onde a molecada está conectada. A lan house é um fenômeno aqui no Brasil, especialmente. Então, é isso aí. Eu queria agradecer o convite e até a próxima. Eu acho que a mobilidade é uma coisa tão importante... Assim, na verdade, você falou do livro, né? Eu enxergo duas quebras na tecnologia, que foi a criação do impresso, vamos dizer assim, porque ele fez a distribuição de informação ficar muito barata e a internet. A mobilidade, na verdade, é uma consequência da internet. A gente tem acesso à informação agora na palma da mão. Então, é uma coisa muito importante também. Para finalizar, que o rapaz falou da convergência, né? Eu vou contar uma historinha rápida. No apagão, eu estava me achando o máximo, né? Porque eu estava no Twitter, no celular, acompanhando o apagão. E eu queria falar com meus pais, para avisar o que estava acontecendo. Quando eu consegui falar com eles, lá pelas duas da manhã, meu pai já sabia de tudo, porque ele tinha... Ele tem um celular com TV digital. Então, ele sabia mais do que eu. E aí, eu achei muito engraçado, porque mostra que a convergência está atingindo, na verdade, outros públicos, vamos dizer assim, né? Então, também, eu vou agradecer o convite. E vou passar para o Nick Ellis, para finalizar aí. Bom, também queria agradecer a oportunidade. É claro que a gente podia continuar esse papo com o Federico a tarde inteira, a noite inteira, até amanhã, se fosse possível. Não é possível. Mas eu acho que é muito proveitoso. Cada segundo que a gente passe falando sobre isso, é muito proveitoso e é muito importante. E queria também falar que a educação... É claro que a gente tem muitos desafios pela frente, mas o panorama nunca foi tão positivo para a educação e para a informação. As populações... A população mais pobre nunca teve tanto acesso à informação como é hoje em dia. Então, eu fico feliz de estar vivo nesse momento e poder acompanhar toda essa revolução que está acontecendo. Obrigado pelo convite. E eu agradeço a Bia, também, por ter estado aqui com a gente, dado essa força para a gente, trabalhado conosco. Bom, vamos encerrar, Bia. Agradeço a todos vocês a presença, dizendo que esse evento foi, então, patrocinado pela Fundação Vanzolini, ok? Pela GTE. E... Dizendo que até o ano que vem, então, né? Vamos ver quem vem no ano que vem falar aqui. Ok? Obrigado. Boa tarde para vocês. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.